Presidente, o Brasil infelizmente hoje é governado por um governo desmoralizado, sem legitimidade e afundado na corrupção. Este governo quer levar o Brasil a mais um erro histórico. Quer tentar iludir a população que vai combater a violência e o crime organizado com uma intervenção que faz o uso político-eleitoral das forças armadas do país. Isto não é a solução para o povo do Rio de Janeiro. Isto não é a solução para a segurança pública do nosso país. Um governo que cortou 10% do orçamento público e insegurança. Um governo que congela os investimentos nos estados. Um governo que aplica uma política que gera desemprego e insegurança, que era agora... A presidência solicita a todas as senhoras deputadas e senhores deputados que tomem seus jogados a fim de ter início a votação pelo sistema eletrônico.